e aí você também vai chegando William já tá dentro da área mas atrás do Fabinho Fábio Ferreira também desceu Fortaleza atrás todo mundo ali para dentro da área André Santos vem na cobrança passou pelo é só para Alessandro de primeiro desvio gol do país Alessandro Olha a chegada do Moraes Tem o Alessandro passando O Moraes dominou, rolou para o Alessandro Posição mais boa, dominou a batida, golaço Gol Gol Do Corinthians Um golaço do Alessandro Olha o Alessandro recebeu, boa bola, ficou na cara do gol Gol Um golaço do Alessandro Recebeu o Alessandro E ficou na cara do gol para fazer o gol Alessandro Um golaço do Alessandro Um golaço do Alessandro